Em mais uma derrota de Jair Bolsonaro, o Corregedor da Justiça Eleitoral liberou hoje o julgamento de uma ação que pode torná-lo inelegível. A liberação do julgamento foi feita pelo Corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves. Agora, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral poderão analisar o relatório finalizado por Gonçalves e decidir se Jair Bolsonaro ficará inelegível. O documento teve como base a denúncia feita pelo PDT, que questionou o discurso de Bolsonaro em julho do ano passado, durante uma reunião com embaixadores, em que fez acusações, sem provas, sobre a segurança das urnas e do processo eleitoral. Agora, depende do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento.